Neste vídeo, vou ensinar-vos mais algumas técnicas para decompor polinómios, particularmente polinómios quadráticos, que não têm como coeficiente maior grau o número 1. Imaginem, por exemplo, que queremos decompor 4x² mais 25x menos 21. Todas as pressões quadráticas que decompusemos até agora tinham 1 ou menos 1 no lugar deste 4. Agora temos aqui um 4. Quero ensinar-vos uma técnica chamada de composição por agrupamento. É um pouco mais complexa do que aquilo que aprendemos até agora, mas dá algum jeito. Embora, em certa medida, se torne algo obsoleta quando aprenderem a fórmula resolvente, porque essa é muito mais fácil. Mas vamos fazer assim. Vou mostrar a técnica e depois, no final do vídeo, mostro-vos porquê que isto funciona. O que temos de fazer é pensar em dois números, A e B, em que A vezes B seja igual a 4 vezes menos 21. A vezes B tem de ser igual a 4 vezes menos 21. É igual a 4 vezes menos 21. Que é igual a menos 84. E a soma desses mesmos números, A e B, tem de ser igual a 25. A mais B tem de ser igual a 25. Quero que isto fique mesmo claro. Isto é 25, portanto, tem de ser igual a 25. O 4 está aqui, daí 4 vezes menos 21. Isto é menos 21. Quais podem ser os dois números que satisfazem estas condições? Temos de procurar entre os divisores de menos 84. Não se esqueçam, um tem de ser positivo e o outro negativo. Uma vez que o produto é negativo. Pensemos, então, nos diferentes divisores que podem servir. O par 4 e menos 21 parece tentador. Mas se os somarmos, dá menos 17. Ou se somarmos menos 4 e 21, dá 17. Portanto, não serve. Vamos experimentar outras combinações. 1 e 84 são muito distantes um do outro. Quando calculamos a diferença, porque é essencialmente isso que vamos fazer, se um for negativo e o outro for positivo, estão muito distantes. Vejamos. 3... Não, estou a saltar divisores. 2 e 42 continuam a estar muito distantes. Menos 2 mais 42 é 40. 2 mais menos 42 é menos 40. Não, estão muito distantes. A 13... Vejamos. 84 dividir por 3. 84 dividir... Vou fazer aqui a conta. 84 dividir por 3. Em 8, quantas vezes há 3? Há 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Baixamos o 4. Em 24, quantas vezes há 3? 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. 3 e 28. Esta combinação parece interessante. 3 e 28. Lembrem-se, um deles tem de ser negativo. Então, se tivermos menos 3 mais 28, dá 25. Já encontramos os dois números. Mas não será uma operação tão fácil como quando isto era 1 ou menos 1. Agora, vamos decompor este número. Vamos decompor-lo em... Vamos decompor-lo em 28x menos 3x. Vamos decompor o termo original nestes dois. Este termo equivale a isto. Como é evidente, temos o menos 21 aqui e 4x ao quadrado aqui. Caso não tenham percebido, porque razão coloquei primeiro o 28 e depois o menos 3 aqui, quero que saibam que não foi aleatório. Eu vi isto desta forma. 3 ou menos 3 e 21 ou menos 21 têm divisores comuns, particularmente o divisor 3. 28 e 4 também têm divisores comuns. Por isso, agrupei o 28 do lado do 4. Já vão perceber o que quer dizer. Se os agruparmos assim, este termo fica 4x ao quadrado mais 28x. E este lado, a cor de rosa, fica mais menos 3x menos 21. Mais uma vez, agrupei o menos 3 com o 21 ou com o menos 21 por serem ambos divisíveis por 3. E agrupei o 28 com o 4 por serem divisíveis por 4. E agora, em cada um dos grupos, pomos o máximo fator comum possível em evidência. Estes dois termos são divisíveis por 4x. O termo cor de laranja é igual a 4x vezes x. 4x ao quadrado a dividir por 4x é x, mais 28x a dividir por 4x é 7. Passemos ao segundo conjunto de termos. Lembrem-se, vamos pôr em evidência o que for possível. Ambos os termos são divisíveis por menos 3. Por isso, vamos pôr menos 3 em evidência. E aqui ficamos com x mais 7. E agora, talvez o salta alga à vista. Temos x mais 7 vezes 4x, x mais 7 vezes 4x, mais x mais 7 vezes menos 3. Quer dizer que podemos pôr x mais 7 em evidência. Podemos pôr o x mais 7 em evidência. Talvez não vos pareça totalmente óbvio, porque não estarem habituados a pôr um binômio em evidência. Mas imaginem que toda a expressão é igual a A. Se tivéssemos 4xa menos 3a, podemos pôr o A em evidência. Isto pode ficar só com sinal de menos. Vou apagar isto. Vou apagar este sinal de mais. Fica simplesmente menos 3. Menos 3. Mais menos 3 é o mesmo que menos 3. O que podemos fazer aqui? Temos x mais 7 vezes 4x e x mais 7 vezes menos 3. Vamos pôr o x mais 7 em evidência. E dá x mais 7 vezes 4x menos 3. Menos 3. Menos este 3. E decomposemos a expressão quadrática por agrupamento. Decomposemos-la em dois binómios. Ok. Vamos resolver outro exercício. É um pouco mais sofisticado, mas depois de perceberem até se torna divertido. Suponhamos que queremos decompor 6x ao quadrado mais 7x mais 1. É exatamente o mesmo. Queremos encontrar valores de A e B que, quando multiplicados, dêem o produto igual a 1 vezes 6, ou seja, 6. E a soma de A mais B tem de ser igual a 7. Este é um pouco mais simples. Quais são os... Bom, o par mais óbvio é 1 e 6. 1 vezes 6 é 6 e 1 mais 6 é 7. Temos A igual a 1. Não, nem vou designar os números por A e B. Os números são 1 e 6. Queremos decompor isto em 1x e 6x, mas temos de agrupá-los de forma a ficarem ao lado de um número com um divisor comum. Ficamos, então, com 6x ao quadrado mais... Vou pôr 6x primeiro porque 6 e 6 têm um divisor comum. E a isto adicionamos 1x. 6x mais 1x é igual a 7x. O objetivo era, precisamente, a soma de ambos ser 7. Depois, resta-nos apenas adicionar o 1. Em cada um destes grupos, vamos agora pôr o mais possível em evidência. No primeiro grupo, vamos pôr 6x em evidência. O primeiro grupo fica 6x vezes... 6x ao quadrado a dividir por 6x é x. 6x a dividir por 6x é 1. No segundo grupo, temos um sinal de mais aqui. Mas, neste segundo grupo, temos apenas x mais 1. Ou podemos escrever, simplesmente, 1 vezes x mais 1. Como podem ver, puso 1 em evidência, por assim dizer. Temos 6x vezes x mais 1, mais 1 vezes x mais 1. Ok. Podemos pôr o x mais 1 em evidência. Se pusermos x mais 1 em evidência, ficamos com... x mais 1 vezes 6x mais 1. Estou, simplesmente, a inverter a propriedade distributiva. Espero que isto não vos tenha parecido demasiado complicado. Agora, vou explicar-vos porquê que este sistema, aparentemente mágico, funciona. Vou dar-vos um exemplo. Vou fazê-lo de uma forma muito genérica. Suponhamos que temos... A x mais b vezes 6x. Não. Não vou usar o a e o b. Receio que isto vos vá confundir. É que uso o a e b aqui e não é a mesma coisa. Vou chamar-lhes... Vou usar letras completamente diferentes. Suponhamos que temos... Fx mais g vezes hx mais... Vou usar j em vez de... Futuramente, estão de perceber porquê que não gosto de usar a letra i como variável. Isto é igual a que será fx vezes hx, ou seja, fhx ao quadrado, e fx vezes j mais... Portanto, mais fjx. Depois temos g vezes hx, ou seja, ghx. E depois, g vezes j mais gj. Ou se somarmos estes dois termos do meio, ficamos com fh vezes x ao quadrado, mais, somando estes dois termos, fj mais ghx, mais gj. O que é que eu fiz aqui? Lembrem-se, nestes exercícios, sempre que o coeficiente é diferente de 1 ou de menos 1, procuramos dois números cuja soma dê isto e cujo produto seja igual ao produto disto vezes isto. Aqui está. Dois números que, somados, suponhamos que a é igual a fj. a é igual a fj. E b é igual a gh. a mais b será igual ao coeficiente do meio. a mais b é igual ao coeficiente do meio. E a vezes b? a vezes b é igual a fj vezes gh. Vezes gh. Podemos reordenar estes termos. Estamos a multiplicar vários termos. Podemos reescrever assim. f vezes h vezes g vezes j. É exatamente o mesmo. O que é fh vezes gh? Isto é igual a fh vezes gh. É igual ao primeiro coeficiente vezes o termo constante. Se a mais b for igual ao coeficiente do meio, a vezes b será igual ao primeiro coeficiente vezes o termo constante. Por isso é que esta decomposição por agrupamento funciona. E é por isso que conseguimos determinar os valores que devem tomar o a e o b. Vou terminar com algo ligeiramente diferente, mas que é importante para eu ter a certeza de que levam uma boa lição acerca de decomposição. Vou ensinar-vos a fazer a decomposição de uma forma mais completa. Considerem isto uma espécie de complemento. Ia fazer um vídeo sobre este tema, mas acho que em certa medida é capaz de vos parecer óbvio. Imaginemos que temos 2... Deixem-me ver se arranjo um bom exemplo. Suponhamos que temos menos x³ mais 17x² menos 70x. Dermiam imediatamente. Mas isto não é uma expressão quadrática. Não sei resolver isto. Tem uma potência de expoente 3. Mas a primeira coisa que devem notar é que todos os termos são divisíveis por x. Portanto, vamos pôr um x em evidência. Melhor ainda, vamos pôr menos x em evidência. Se pusermos menos x em evidência, isto será igual a menos x vezes menos x³ dividido por menos x é x². 17x² dividido por menos x é menos 17x. E menos 70x dividido por menos x é 70. Os x cancelam-se. Agora tem algo que talvez vos pareça familiar. Temos uma expressão quadrática canónica com os coeficientes de maior grau igual a 1. Portanto, só temos de encontrar dois números cujo produto seja 70 e cuja soma seja menos 17. E os números que me vêm logo à cabeça são menos 10 e menos 7. Se os multiplicarmos, dá 70. Se os somarmos, dá menos 17. Então, esta parte fica x menos 10 vezes x menos 7. E, claro, temos menos x no princípio. A ideia é tentar encontrar algo que possamos pôr na evidência. Isto fará com que a expressão fique numa forma mais reconhecível. Espero que isto vos tenha sido útil. E quero reiterar, acho que o que vos mostrei no início do vídeo é um truque fixe, por assim dizer, para decompormos expressões que tenham um coeficiente de maior grau diferente de 1 ou menos 1. Porém, vão acabar por descobrir formas mais fáceis de o fazer, particularmente usando a fórmula resolvente. Dentro de pouco tempo.